Muito boa tarde, Tenente. Estamos ao vivo aqui no Jornal do Meio Dia. Pabllo Azedias, Tenente da PM. O senhor que está em uma ocorrência com a equipe de uma criança que foi abandonada. Quais são as informações de momento, Tenente? Bem, boa tarde a todos. Essa criança, ela foi encontrada no setor Jardim do Cerrado 1. Ela, por volta de 5h30 da manhã, uma pessoa estava indo para o ponto de ônibus, indo para o trabalho e encontrou essa criança abandonada, numa calçada embaixo de uma árvore. Tinha resto de placentas, dando a entender que aquela criança foi parida ali naquele local. Essa moradora, então, ela pegou essa criança, como a noite estava muito fria, a criança estava com a temperatura muito baixa, hipotermia, e ela pegou alguns cobertores, tentou aquecer essa criança e ligou para a Polícia Militar. Tenente, essa criança teria ficado muito tempo aí nesse local? Eu creio que ela não ficou muito tempo, porque essa noite teve um local de 6, 10, 11 graus. Então, essa criança ali, sem nenhuma proteção, só uma árvorezinha que tinha em cima, mas estava nua e não tinha cobertor, não tinha nada, nenhuma proteção contra o frio. Então, se ela ficasse muito tempo ali, eu acho que ela viria a óbito, né? E ela estava bem ainda, né? E de lá vocês encaminharam o bebê para o Hospital Materno Infantil? Isso, a gente aqueceu com o aquecedor da viatura, aqueceu essa criança e entregou para o bombeiro, e o bombeiro levou para o Hospital Materno Infantil. E qual é o sentimento, Tenente, nesse momento em que vocês conseguem resgatar um recém-nascido abandonado, salvar a vida dessa criança encaminhando ao hospital? O que passa na cabeça de vocês nesse momento, hein? Bom, sempre essas ocorrências envolvendo crianças, né? São seres indefesos, sempre comovem a gente, né? É muita comoção e muito bom, muito prazeroso, quando a gente consegue isso aí em salvar uma vida dessas, né? Tá certo. Tenente Pablo Azedias, obrigado pela participação, parabéns por esse trabalho aí. E qualquer informação sobre a mãe, a possível mãe desse bebê, nos informe imediatamente sobre entrar ao vivo aqui com a gente. Muito obrigado, bom trabalho, boa tarde. Sim, com certeza, Polícia Militar, o quadragé de 2º Batalhão está à disposição. Muito obrigada, uma boa tarde. A gente vai fundo na informação, buscando cada vez mais novos dados, principalmente desse caso. Mariana Távora aparece na tela com a gente, agora na porta do materno infantil, pra onde foi levada essa criança. Com você, Mariana. Pois é, Luciana, como a gente havia dito, inclusive, anteriormente, no caminho aqui pro Hospital Materno Infantil, essa menina, uma bebê recém-nascida, ela nasceu ali no Jardim do Cerrado, como o policial disse, ela estava na rua, né? Provavelmente a mãe deu a luz a ela durante a madrugada ali no meio da rua, onde os policiais militares encontraram ela. Ela veio aqui, junto com o pessoal do Corpo de Bombeiros, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, veio aqui pro Hospital Materno Infantil e aqui, nesse momento, ela tá passando por um raio-x e exames complementares pra saber o real estado de saúde dela. É uma menininha que nasceu com cerca de 44 centímetros, pouco mais de 2,2 kg. Ela está respirando espontaneamente, está bem de saúde, né? Os exames complementares estão sendo feitos agora, como eu disse pra vocês, mas ela tem, de acordo com, inclusive, com a assessoria aqui do hospital, a gente foi informado que ela tinha umas escoriações na testa, um pequeno machucadinho na testa, mas nada muito grave. Ela está bem de saúde, respirando bem, está passando por esses exames. A gente sabe, então, que até o momento, o que aconteceu foi que essa mãe teria dado à luz a essa criança nesse local, mas até agora a mãe não foi identificada. A Polícia Militar trabalha na elucidação disso, e também o Conselho Tutelar acompanha esse caso pra dar a melhor destinação pra essa criança também poder encontrar a mãe dessa criança e saber tudo o que poderia ter acontecido, né? Eu volto com vocês. Sim, a reportagem completa logo mais no Jornal Serra Dourada. Muitíssimo obrigada pelas informações. Em primeira mão, Mariana Tavra.